Só com o cupom FBUTEC você ganha até 100 reais de bônus pra postar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. Antes do superchat, queria citar alguns nomes, esse comento que você quiser a respeito deles, mas... Cajuru. O Cajuru é um grande comunicador, mas não foi legal comigo, não. É? Não foi, não. Mas a história é comprida, eu quero tudo de bom pra ele. Ele não enxerga, viu? Todo mundo sabe. E ele é senador, pô, não é pra qualquer um. Porque Goiás gosta muito dele, as pauladas que ele dá. Me dava muito bem com ele. Depois, um desafeto nojento, que não tem talento, me perseguindo, envenenou o... O Cajuru. O Cajuru, acredito. Porque ele era muito gente boa. Ah, eu emprestei o meu escritório pra ele, sem cobrar nada, só pagava IPTU e condomínio. Meu escritório, talvez o meu amigo Cajuru. Eu acho que eu te aluguei também, baratinho, um apartamento meu. Mas aí eu não tenho certeza. Aí eu não tenho certeza. E a Renata, que você lançou praticamente, né? Renata Love Fan, como lembraram aqui. Renata Love Fan. Eu que apelidei. Wagner Love, lá direto. Tem um ingrato do Milton Leite aí, né? Mas, ah, ninguém ajudou mais ela do que eu. Entendeu? Mas não ficou com gratidão. Não? Não. Vocês não têm mais relação? Não, ultimamente eu tô fazendo os programas de casa. Eu não vou lá. E mesmo quando eu não fazia lá na rádio e na TV, horários diferentes. Mas ela é uma boa moça. Eu tenho certeza que ela tá profundamente arrependida. Eu sou a Renata Love Fan. O Pedro Matheus mandou assim, olá galera e Milton. Queria saber... Tá ao vivo isso aí? Tá ao vivo. Quase mil pessoas. Põe o Milton Leite aí. Fica à vontade. Se o Milton Leite quiser entrar em qualquer momento, a gente faz igual no Arena lá. A gente mete aí o cara, mete a ligação. Não tem problema nenhum. Põe aqui no Viva a Voz. O espaço está aberto. É, olá galera e Milton. Queria saber sobre aquele lendário Mesa Redonda com o Roberto Avaloni. Aquele debate histórico entre os dois. Então. O que ele achou. Aquele... Que ano foi aquilo? Aquilo. Você se lembra? Noventa e... Roberto Francisco Avaloni. Um dos mais completos jornalistas esportivos. Mas também tava meio ensumado. E é engraçado que ele pediu pra eu ir. Que ele tava ameaçado de ser demitido por falta de faturamento. Falta de publicidade. Então ele me procurou na SESP. Pra que eu fosse pra mesa. Mas levando um, dois ou três clientes. Porque ele tava ameaçado lá. E fomos. Fiz lá tudo e tal. Mas de repente começou a dar muito eu lá. Aí ele ficou... Não sei se enciumado. Porque... Aí... Tivemos um quebra-pau sim ao vivo, não foi? Foi. Então. E ele perdeu de goleada. A voz dele... Ele é um grande jornalista. Entendeu? Honesto. Mas não tinha voz. Então pra debater com um sujeito que tem um voizerão. Entendeu? Porque Deus caprichou no meu... Na minha voz. A garganta. Aliás, Deus fez tudo pra mim. E Milton... Recentemente a gente teve eleições e você foi um cara que se posicionou. A gente percebeu que muita gente... Não gostou do teu posicionamento. Você sentiu que você arrumou mais inimigos depois da tua... Não aparentemente. Não aparentemente, entendeu? Mas eu tenho minha opinião, pô. Eu tenho minha opinião. Bolsonaro não tinha condição de ser presidente. Votei nele. Uhum. E o Lula, pelo passado dele... Qualquer lugar do mundo ele não voltaria. Aqui voltou. Mas que seja feliz. Porque se ele for bem... Não tem aqueles rolos de antigamente... Todos nós seriam. Aí todos nós ganharemos. Sim. Eu desejo que ele seja o maior presidente da história do Brasil e do mundo. Entendeu?